Abertura 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 O que estás a Italia, de Maracay? Y de esta manera, damos inicio a lo que es la celebración de la fiesta de la primavera 2016. Bajo este despliegue tecnológico feito por os amigos da Intelinensão, é que damos a cordial benvenida à junta directiva, ao comité de damas e especificamente a todos vocês, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à eleição da princesa da reina de ti e reina da Casa da Itália de Maracay 2013. E no terceiro ano, é estudiante do terceiro ano, 15 anos de bachillerato, no quarto semestre de comunicação social, estudia cinco anos como técnico, e é estudiante do quinto ano de bachillerato de engenharia industrial. §§ §§ §§ La frase Aplausos E despedimos A Nuestras aspirantes A Princesita 2016 A Reina Lee A Reina de la Casa de Italia de Maracay 2016 Aplausos Aplausos Con unido, elegancia Y muchísima distinción Se ven estas muchachas Aplausos 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 Agora sim, DJ, sube a musica. Há algo que temos que tocar, e é que a nossa reina ganou. Reina da princesita, reina a ti, e hoje a corona como reina da Casa da Italia de Maracay 2016-2017. Felicidades, Ariadna. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.